Outra coisa, para as pessoas que são militáveis, gente, eu não tenho nenhuma raiva de vocês, muito pelo contrário, o que eu tenho aqui é uma preocupação com vocês, porque são jovens, são vítimas de uma sociedade totalmente errada de hoje em dia, vítimas de uma criação familiar returpada, ninguém aí, nem pai nem mãe, tem tempo para lhe dar atenção, para lhe mostrar o caminho certo, para lhe fazer um afago, isso aqui precisa para as pessoas, especialmente os adolescentes, essa visão do medital, porque ele não quer perder, ele quer trabalhar, ter o seu dinheirinho, ter o seu negócio, mas não quer, tem maior medo de se relacionar com a mulher, porque a mulher pode tirar isso aqui dele, eu amigo, se não fosse isso, nem um bilionário se casava, nenhuma pessoa se casava, isso aqui é uma visão errada, você não tem que ter medo de ninguém, você tem que manter o relacionamento sadio e tentar aprender com esse relacionamento, tá? Pois por isso o Henrique não se casava, eu não me casava, ninguém me casava, porque a gente dizia, ah, eu vou ter medo, vou estar trabalhando aqui, meu emprego legal, tenho aqui meu carrinho, comprei um apartamentozinho, aí eu não vou me relacionar, porque eu tenho medo de uma mulher, a mulher vem e vai me tomar tudo. Se você tivesse medo, a principal vítima vai ser você mesma, sabe? Não tem outra vítima pior do que isso. Então você tem que olhar para o mundo de outra forma, o mundo com empatia, o mundo mais social, aonde o mundo é o campo para você aprender a viver. Quando você tem meio que tal que fala que toda mulher lá fora, o medo da pessoa é porque a mulher lá fora é vigarista, é alpinista social, é biscateira, é mais solteira, a mulher interesseira, tudo que você quer, você está generalizando isso daqui. É porque a sua visão de mundo aqui é uma visão muito curta. Você precisa aprender a viver, a ir lá fora, conhecer as pessoas e saber escolher. Tem pessoas ruins e tem pessoas boas. Mundo está cheio de pessoas assim, tá? Portanto, não fique prisioneiro da sua própria ideologia. Não seja prisioneiro de nada, entendeu? De nada. Nunca coloque uma ideia acima da sua vida. Se uma ideia está causando o seu enclausuramento, se uma ideia está fazendo de você antissocial, essa ideia não presta, porque você está sendo vítima dessa ideia. Isso aqui é uma patologia social. Ninguém aqui quer ver o seu mal. Eu não quero o seu mal, nem o Henrique, nem ninguém aqui. Nós queremos o seu bem. Queremos que você atente para a vida, acorde, olhe a vida com outros olhos. Se não, meu amigo, o tempo passa, daqui a pouco você está velho e não vai ter histórias para contar depois, porque só tem história para contar quem viveu a vida na sua intensidade. Portanto, aprenda a viver a vida. E só vive a vida na sua intensidade quem vive a vida de modo social. Viva a vida com seus amigos. Interaja. Faça boas amizades. Não tenha medo. Não seja tímido. Quebre essa corrente em uma iniciativa. Quebre essa corrente pedindo apoio de uma pessoa que você confia. Faça isso, a sua vida vai melhorar. E quando você melhorar a sua vida, você vai estar melhorando a sociedade como um todo. Nós precisamos criar uma sociedade que tenha mais relações sociais, que tenha mais comprometimento, que tenha mais vida pujante entre seus membros. Ninguém é feliz sozinho. Por isso que o casamento é a união de duas pessoas solitárias buscando ser solidárias umas com as outras. Porque a solidão não faz bem para ninguém. Entenda isso. Já conheço essa vida como poucos. Portanto, nós estamos aqui para lhe aconselhar. Eu não quero o seu mal, eu quero o seu bem. Quero mostrar para você que o seu modo de ver a vida é um modo equivocado. Quando você generaliza as suas críticas pesadas a todas as mulheres lá fora. Isso aqui é muito errado, meu amigo. A principal vítima disso é você mesmo. Então, portanto, levante-se daí, dê um chute na porta do Amaro, quebra esse tabu e venha viver a vida em sociedade. Não tem coisa melhor do mundo do que você curtir o teu próximo, do que você bater um bom papo. Como a gente está fazendo aqui, ó. Que papo legal foi esse aqui da live? O Rick contou um pouco da história dele. Uma história magnífica de luta e de vitória. Um exemplo de casamento. Um exemplo de amor, de família. São esse tipo de coisas que devemos oferecer ao nosso próximo. Ter história para contar. Boas histórias para contar. Portanto, não perca o seu tempo vivendo sozinho, em clausurado. Tenha boas histórias para contar. Só temos boas histórias quando as nossas histórias estão envolvidas outras pessoas. Não envelheça sem ter nada para contar. Triste do homem que velho não tem nada para contar. Portanto, crie esse traçamento e viva a vida. Tchau. Tchau. Tchau.